Parece que eu não tô tendo muita sorte, que esse negócio tem mudança, sabe? Hoje é meu aniversário, eu devia estar comemorando, eu tava super feliz Mas eu tô tendo um monte de problemas aqui com esse apartamento, vocês não tem ideia, gente Eu cheguei hoje cansado do trabalho, né? Tive um dia bem corrido E descobri que a minha internet ainda não foi ligada Hoje era o último dia do prazo, eles nem entraram em contato comigo Liguei lá pra empresa de telefone pra reclamar e eles falaram que eu tenho que esperar ainda até amanhã Bom, tudo bem, né? Eu não vou poder responder os recadinhos do Face de aniversário Os parabéns, mas amanhã eu dou um curtir lá no trabalho e fica tudo certo O problema foi que eu fui tomar banho e descobri que o meu chuveiro não tava funcionando A resistência simplesmente queimou Ele tava funcionando no final de semana, minha mãe usou aqui pra fazer faxina Que ela veio me ajudar aqui, mas de repente ele não funcionou mais E pior de tudo que eu não tinha nem como tirar esse chuveiro ali de cima Pra poder ver o que tinha acontecido Porque simplesmente eu não tenho nenhuma cadeira, nenhum banquinho, eu não tenho nada aqui em casa E aí a solução que eu arrumei foi trazer o bujão de gás aqui pro banheiro Que eu também não tenho fogão, né? Não veio ainda, então eu pude trazer ele aqui porque ele não tá ligado em nada Foi meio perigoso, meio arriscado, eu sei, foi meio loucura Mas pelo menos eu pude tirar o chuveiro Eu desmontei o chuveiro, olha só, com uma faca porque eu também não tenho chave de fenda E aí eu descobri que a resistência realmente tava queimada, ela tava bem velha, já bem enferrujada E por isso o chuveiro não tava funcionando Bom, eu fui aqui no shopping que tem aqui perto pra ver se eu achava alguma coisa pra... Uma resistência pra poder trocar Só que eu comecei um chuveiro velho, o modelo não é tão famoso assim Não tinha resistência que desse certo nele E aí o que que aconteceu? Eu acabei comprando um chuveiro novo E agora eu vou ter que instalar ele pra poder tomar um banho e não passar o meu aniversário fedido Ai, ai, eu mereço, esse é o melhor aniversário que eu tô tendo assim, por muito tempo Eu tô sozinha, com um apartamento novo e sem chuveiro Bom, a única coisa diferente que tem aqui em casa, além do cheiro bom de faxina Que a minha mãe veio esse final de semana junto com a minha irmã Enquanto a gente mudava o resto das coisas com o André É a televisão de 14 polegadas que eu trouxe da casa da minha mãe Eu tirei ela, roubei ela de lá pra poder fazer um barulho aqui E não ter... não ficar sozinho, né, enquanto eu tô sozinho Bom, isso ficou meio redundante Mas não tem problema Pois é, gente Então esse negócio de mudança não é muito fácil mesmo Eu agradeço a companhia de vocês aí, o incentivo Espero que nos próximos vídeos sejam mais animadores Esse aqui foi o dia do azar mesmo E é isso aí, continuem assistindo o Bocó Repórter Se você ainda não viu o vídeo especial do adversário que eu fiz e que eu postei Que eu postei antes desse porque eu não tinha internet Então eu vou postar primeiro aquele e depois esse quando a internet for ligada aqui Ou talvez eu poste do trabalho, sei lá Mas é isso Um grande abraço pra vocês A gente se vê no próximo vídeo Até lá, tchau Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever no nosso canal Tchau 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 Tchau